De cada 10 pediatras brasileiros, 7 recebem benefícios da indústria de fórmulas infantis. A pesquisa da Fiocruz indica risco para o avanço do aleitamento materno. E menos da metade dos bebês com até 6 meses são alimentados exclusivamente pela amamentação. A alimentação infantil exclusiva com leite materno é recomendada pela Organização Mundial da Saúde. A amamentação dá todos os nutrientes que o bebê precisa e ainda ajuda no desenvolvimento do sistema imunológico. Isso sem contar a contribuição para a saúde da mãe. Por isso, o aleitamento materno passou de pouco menos de 3% em 1986 para 45% em 2020. E a ideia é fazer com que esse índice alcance os 60% até 2030. Mas essa busca pelo aumento na amamentação pode estar ameaçada. Um estudo publicado pela Fiocruz, em parceria com outras nove instituições, aponta que 7 a cada 10 pediatras recebem benefícios das fabricantes de fórmulas infantis como estímulo para indicação desses produtos. Prática que é proibida por lei desde 2006. Para a pesquisa, foram ouvidos 217 pediatras de seis cidades brasileiras. Desses, cerca de 85% participaram de congressos científicos entre 2018 e 2019. E mais da metade recebeu benefícios das empresas promotoras desses eventos, que vão desde materiais de escritório, como canetas e agendas, até jantares, hospedagens e passagens. A gente observa que isso é feito de forma sistemática. Tem outros estudos que mostram que a indústria oferece continuamente esses pequenos agrados, esses pequenos mimos para os profissionais de saúde, para que na hora que eles estiverem falando sobre alimentação infantil, eles se lembrem daquela marca específica que ele costumeiramente recebe os benefícios. O autor da pesquisa diz que não tem como estimar quanto esses benefícios influenciam a decisão médica de indicar complementos. Mas esse membro da Sociedade Brasileira de Pediatria admite influência. Quando você participa de um evento, ou quando você participa de um congresso em que você tem um patrocínio, infelizmente você acaba recebendo uma mensagem de que a fórmula tem um papel muito importante. E eu acho que sim, você acaba sendo influenciado de forma incorreta quando a gente vai fazer a prescrição. Então os profissionais precisam estar muito bem orientados em relação a isso. A empresa mais citada pelos profissionais entrevistados foi a Nestlé. Em nota, a marca disse que atua para ajudar na divulgação de informações qualificadas aos profissionais de saúde, mas tudo dentro dos limites estabelecidos pela legislação brasileira. Ainda assim, os pesquisadores temem que a atuação das marcas junto aos pediatras acaba influenciando as indicações de fórmulas nutricionais, o que pode prejudicar o desenvolvimento dos pequenos. Quando isso acontece desnecessariamente, sem uma real indicação, a gente compromete o sistema imunológico do bebê, a gente expõe o bebê às alergias respiratórias, gastrointestinais, alergias de pele. Então a gente precisa ter muita ética e muita correção para não se deixar influenciar. E aí a gente sempre tem que beneficiar e influenciar o aleitamento materno. Não existe fórmula no mundo que chegue aos pés do aleitamento materno.